E aí Isso aí gurizada do canal Capiroto Z9 Que se as turbinas da Z? Tamo aonde gurizada? Haha Estrada Cambará do Sul Rio Grande do Sul Com o Capiroto Z9 Renancha o bando de louco Tá aí ó Vamos embora então Dá um rolezinho lá em Cambará Aproveitar o dia Que tá top Ai ai O Capiroto já anda meio cansado né gurizada Então vocês não levam a mão quando o cara Tá nesse ai ai Velho né cara Velho de 60 anos quando fica assim é bucha Piscou Firmou Partiu Amortecedor de direção no calo Na verdade no 17 aqui já tá bom E vamos que vamos Ele solta pra ser Pra ser mais visto Sempre é bom Vamos para as curvinhas insana de Cambará né cara E essas sabem se é insana E é perigosa Mas é top essa estrada É desse jeito se anda assim aqui Mas tá num é bom hein Mas tá num é um braço E a zelha tá berrando bonito agora Vai chegar até um saio de passar marcha Como sempre Tá num ventinho forte aqui Essa corvinha que é marota Essa corvinha que é marota Essa aqui também Cuidado 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 É isso ali ó Cara não sabe se eu tiro ou tá bêbado né cara Vai saber O ventinho aqui não tá muito bom hoje Pra fazer essas curvas É só pra quem gosta Tem uma curva fechada Tem que abrir o olho né cara Tem que abrir o olho né cara E dá pra sopole Em seguida Em seguida uma curva fechada Tem que abrir o olho né cara Tem que abrir o olho né cara É só pra ficar com uma curva fechada E a curva fechada Tem que abrir o olho né cara A não ser que tu já conheça Parecia uma curva fechada Mas era mais aberta Como é que tu vai saber? Tchau com os dois tracinho de bateria e o vídeo acabar na viagem e aí a gente começa outro depois acho que vou fazer os dois videozinhos aqui nesse pedaço senão vai ficar muito comprido o vídeo né cara esse videozinho aqui dá uns 20 minutos ou mais aqui nessa estrada é difícil cara pegar trânsito aqui caro e mas peguei em trânsito de trânsito e aí a merda na volta tem que cuidar fica sujando toda a estrada de pedaço de barro estrada curva tem que ficar de olho e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é nóis, até o próximo vídeo. Fui.